Os pokémons secretos do Annie em Black & White 2, eles podem ser obtidos via Memory Link, que é um recurso acessado através do menu do jogo, que caso o jogador tenha completado o enredo de pokémon Black & White, ele vai ter acesso ao flashback secreto, onde é mostrado o Annie liberando seus pokémons junto do Team Plasma Grunt, onde esses pokémons vão ter 1% de chance de serem encontrados nas rotas específicas que eles habitam naturalmente. Possuindo um brilho especial, assim como os pokémons Shine, de uma forma diferente, onde as luzes vão ser diamantes, verdes e amarelos. E onde ao serem capturados, o jogo vai te indicar que eles sim possuíam um treinador anteriormente, ganhando a experiência aprimorada, justamente igual os pokémons de troca. E como curiosidade adicional, mesmo que você derrote sem querer eles em batalha, eles podem aparecer novamente naquela mesma rota com a mesma chance até você de fato capturá-los. Tendo eles por longe na rota 2, Pidovi, Timbo e Timpou na Pinwheel Forest, Ubat na Will Spring Cave, Sandile, Sigileaf, Scrag, Darumaki e Darmanita no Desert Resort e Zorua que você recebe em Drift Veil naturalmente pela história do jogo. E é por isso que esses são...